Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com a nossa review do Prince of Persia The Lost Crown Um novo jogo do Prince of Persia, um jogo de Metroidvania, plataforma e nós vamos comentar sobre esse jogo Era um jogo que eu estava bem ansioso para ver como seria o projeto final né, porque eu já trouxe dois vídeos aqui falando sobre ele Eu tive a oportunidade de jogar tanto na BGS quanto uma versão da Ubisoft lá que eu joguei umas 4 horinhas E agora eu pude jogar a versão geral full dele e vou comentar tudo aqui para vocês tá? Então deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo Prince of Persia The Lost Crown, a gente passa aqui na pele do Sargon que ele faz parte de um grupo chamado de Imortais É um grupo que pertence ali a Pérsia e defende o governo ali, o reino da Pérsia O que acontece é que logo nos minutos de iniciar o jogo, depois de apresentar um pouquinho o combate O príncipe, ele simplesmente é levado né, para um local chamado Monte Caff Que é onde a gente vai seguir lá para resgatar o príncipe E lá é que acontece tudo que vai rolar no jogo, basicamente do início ao fim E ali né, é um local que está afetado de alguma forma pelo tempo Então a gente tem distorções do tempo, a gente tem o tempo ali se emaranhando e tal E isso cria o enredo da história, isso vai criando os acontecimentos e as paradas que vão rolando dentro do jogo A história do game, ela é contada sim, mais ou menos de forma direta Você consegue acompanhar ela pelas cutscenes, pelos diálogos Ela é legal a história, ela tem umas pequenas reviravoltas, um negocinho ali Não é nada muito absurdo, mas é uma historinha legal ali, né, interessante de se acompanhar Entretanto ela tem muito mais de background Só que esse background, ele não é contado diretamente Ele é contado assim como os Souls por itens Então você vai encontrar muitos colecionáveis Você vai encontrar alguns painéis que você pode ler E nisso aqui eles vão contar a história de tribos, população Ou coisas que aconteceram ali com algumas pessoas, alguns inimigos De uma forma mais detalhada Então você vai ter muito mais de background lendo esses arquivos Mas você sem ler e ignorando, você vai entender a história completamente O objetivo principal da história pelo menos, tá? Mas é assim que ela funciona E bem, vamos pro combate do jogo O combate do jogo ele é bem interessante, ele funciona bem Ele é bem fluido E ele tem diversas opções ali que você pode fazer, né Você tem o ataque corpo a corpo E você também utiliza as habilidades Como ele é um Metroidvania Você vai desbloqueando novas habilidades E essas habilidades, além de ser utilizadas na exploração Elas também podem ser adicionadas ali Pra auxiliar você no combate do game E aí, né, o combate do jogo ele funciona por meio de combos Você consegue realizar alguns combos Tipo apertando pra baixo e atacando Você vai dar uma rasteira no inimigo e você comba ele Você pode jogar ele pro alto Ele tem umas opções de combos legais E eu vejo ele sendo aquele jogo que Aqueles caras mais viciadão, assim Tá ligado? Devil May Cry Que os caras fazem uns negócios bonitão Então, eu imagino a galera conseguindo fazer uns combos bem maneiros nesse jogo Eu, como sou uma pessoa mais simples Eu fazia os combos ali que eu tava mais acostumado Ou às vezes eu atacava simplesmente spawnando o botão de ataque ali Também funciona, tá? Mas ele tem bastante coisa ali no combate, né? Bastante firulinha no combate Que dá adiciona opções de combo ali pra você Você pode testar esses combos, inclusive tem Tipo um modo treino que te ensina um pouco sobre isso, tá? Além disso, você tem a esquiva Que você passa, né? Deslizando pelo inimigo E você tem o parry que você pode realizar nos inimigos Realizando o parry, você quebra a postura Em alguns casos, né? Quando o inimigo brilha amarelo Além de você realizar o parry Você dá tipo um contra-ataque Que tira muito dano E tem alguns ataques que brilham em vermelho Esses ataques você não pode realizar parry Então, né? Você tem que ficar atento a esses feedbacks visuais aí no meio do jogo Em geral, o combate funciona muito bem É bem gostosinho de se fazer E é legal Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente Porque o combate Embora vocês estejam vendo aqui Ele não é 100% o foco do jogo Mas vocês vão entender Outra coisa que o combate tem São algumas habilidades especiais, né? A clássica habilidade que quando você vai batendo no inimigo, né? Ou você realiza um parry Você enche uma barrinha que tem ali embaixo E você pode acumular até duas habilidades Essas habilidades vão dar um ataque especial Tem até tipo uma pequena cutscene quando você utiliza E isso vai causar um alto dano no inimigo Ou até grupos de inimigos, tá? E você tem várias dessas habilidades Você vai pegando no jogo Fazendo umas paradinhas que você tem lá Ou simplesmente progredindo na história Você desbloqueia algumas habilidades E essas habilidades consomem essa sua barra, né? Algumas consomem até duas barrinhas Tem que encher Então você tem essas habilidades Elas são interessantes Mas elas são utilizadas bem em pontos específicos ali do combate Ou quando você tá com um inimigo um pouco mais difícil Bem, a gente tem algumas coisas também Que compõem a build do jogo Uma delas são os amuletos Os amuletos a gente encontra pelo mapa E a gente tem slots de amuleto Que também a gente desbloqueia achando coisas no mapa E os amuletos eles dão a sua build basicamente Então por exemplo Tem um amuleto que adiciona uma barra de vida a mais Tem amuletos que aumentam combos aéreos Por exemplo, o seu personagem Tem amuletos que aumentam o dano Ou diminuem o dano que você recebe Ou aumentam o dano físico que você pode causar em inimigos Enfim, você tem esse tipo de amuletos Aumenta dano de flecha Então esses amuletos servem pra ser basicamente a sua build Já que você não tem força, destreça Não existe isso no jogo Apenas os amuletos Eles que compõem a sua build Então eles que é a forma que você vai fazer o seu personagem Temos também algumas coisinhas como upgrades A gente faz upgrades desses próprios amuletos Então a gente pode fazer upgrades deles Mas a gente pode fazer upgrades na vida Nas poções, por exemplo E a gente compra poção E aumenta o número maior de poção Que você pode utilizar A potência dessas poções Você também faz upgrades E também a gente faz upgrades nas armas Tipo, a gente tem o arco A gente tem as espadinhas E a gente pode fazer upgrades neles Além dos amuletos Como eu falei Então você vai derrotando inimigos Você ganha esses recursos E você pode utilizar pra fazer upgrades Então os recursos são bem necessários E esse jogo não é só os like A única coisa Sei lá Que é um pouco semelhante É que quando você vai no checkpoint Que são as árvores Os inimigos renascem Mas quando você falece Você não perde todos os seus recursos Você não precisa voltar pra buscar nem nada É só isso A semelhança Que os inimigos renascem Mas Você fica mais tranquilo Pelo menos nessa questão de recursos A dificuldade do jogo Ela é Bem desafiadora até No normal Que foi o que eu joguei Teve chefes que me apresentaram Bons desafios Outros foram mais ou menos Mas sim Eu faleci algumas vezes Principalmente nos chefes Os chefes são bem legais Eles são bem únicos Eles possuem Ali Habilidades bem diferentes E elas progridem Então você chega no momento Da barra do chefe Que ele vai ganhar tipo um buff E vai mudar totalmente as habilidades Ou parte das habilidades Teve até chefe que Teve um momento que Cara Eu tava enfrentando Eu falei Opa Eu já tava na quinta vez Eu utilizava um golpe Eu falei Esse cara nunca utilizou isso aqui não Então apareceu umas coisas novas também Ali no meio do combate Eu gostei bastante Os chefes são muito legais Os chefes únicos Os chefes opcionais Até que também São bacaninhas Mas eles são bem mais simples Mas tem até chefe opcional Que não se repete Mas também tem alguns que se repete Mas os chefes principais da história Eles são únicos ali E são bem divertidos Cada um tem a sua forma de enfrentar E a dificuldade anda ali lado a lado Porque né Eles são bem difíceis assim Só que Esse jogo ele não é um jogo difícil Tá galera Esse jogo você pode Ir lá no menu se você quiser E diminuir a dificuldade Você tem a dificuldade totalmente ajustável Além do fácil né Difícil Você pode ir lá colocar por exemplo Os inimigos pra Te dar 0.1% de dano Então você não vai tomar dano basicamente Então não é um jogo que é Necessariamente difícil Caso você tenha dificuldade Você pode ir lá E ajustar a dificuldade Da forma que você quiser E você pode fazer isso Até nas sessões de parkour Você pode tipo Criar um teleporte Alguma coisa assim Eu não cheguei a testar Mas você pode Pra pular sessões que estão Muito difíceis de parkour Você pode fazer isso se você quiser Então a dificuldade do jogo Não é um problema tá Além disso o jogo conta com o mapa O mapa é bem extenso tá É um mapinha bem grande Não é o tamanho de um Hollow Knight não Hollow Knight é maior Se não me falha a memória Mas é um mapa bem competente Bem grande E com uma boa variedade cara Ele tem uma excelente variedade De cenários ali O que eu achei muito bacana Tá então Tem áreas totalmente diferentes Totalmente feitas Com aquela temática Né Ela muda Então por exemplo Você tem a parte ali de cima E né Aquela parte que é tipo As construções ali Do Monte Caf E aí você tem as áreas Que você desce Por exemplo Que é um esgoto As catacumbas E tem umas outras áreas Totalmente diferentes lá É bem bonitinho os cenários Eu achei eles muito bem feitos Bem competentes Os mapas vão sendo né Abertos conforme você vai explorando Mas tem uma personagemzinha Que você encontra no jogo Que você pode comprar o mapa dela Ela vai revelar o mapa pra você E você pode ir lá e explorar E você vai saber né Quais áreas que ficaram ali Faltando você explorar Você pode fazer isso Tem uma coisa legal no jogo Que eu gostei Que você pode adicionar né Você tem isso em número limitado Mas você pode apertando o botão Adicionar tipo uma marcação no mapa Caso ah Você viu um baú Você viu uma entrada Que você não consegue acessar E você vai voltar depois Porque às vezes tem um baú Que tá lá no alto Você fala Pô tem que pegar uma habilidade Pra chegar ali né Então você pode utilizar esse item E esse item ele vai marcar no seu mapa Mas ele não só vai marcar no seu mapa Ele vai tipo adicionar uma print Então você consegue navegar até esse item Vê ali pô Eu tirei print E você vê Pô ah essa área aqui Que eu marquei Eu lembro dela Vou voltar lá Isso é legal Isso é uma adição Que eu achei bem bacana né A gente também encontra uns pontos Que a gente precisa quebrar E eles liberam teleportes Então a gente tem pontos de teleportes É porque existem as árvores Que são tipo checkpoints Só que essas árvores Elas não funcionam como teleportes E a gente tem pontos de teleportes específicos E aqui vai uma crítica né O jogo Porque o menu de teleportes Eu achei ele bem ruim Pelo fato de que você tipo Não consegue mover o cursor Livremente pelo mapa Você tem que selecionar O ponto de teleporte No menu Apertando a setinha Pra baixo e pra cima Isso é ruim Porque às vezes eu sei Onde tá o teleporte Mas no menu tem que ficar lá Procurando ele Pra poder selecionar Isso aí eu achei bem ruim E poderia ter uma forma De você movimentar Pelo menos eu não consegui fazer isso Eu não sei se tem Movimentar o cursor De forma livre Pra você mesmo selecionar O ponto que tu quer E fazer o fast travel No mapa a gente encontra Basicamente baús Que dão amuletos Ou slots de amuletos A gente encontra alguns itens De upgrade também Que a gente pode fazer upgrade Nas armas E também A gente encontra cristais Esses cristais Servem pra você quebrar E você ganhar mais moedinha Que serve pra você comprar Ou fazer upgrade Nas suas coisas E né Junto com o mapa A gente tem uma coisa Que eu acho que É meio pertencente aos mapas Que são os inimigos do jogo E aqui a gente vai falar De duas coisas Os inimigos E os mapas em si Como o jogo se comporta Porque ele não é assim Um metroidvania De combate 100% Ele Eu tive a vibe De uma mistura De um pouco de Um celeste metroidvania O que acontece Você tem os mapas Você tem os inimigos Esses inimigos são interessantes Tá Você tem boas variedades De inimigos Ou seja Assim Não que sejam muito variados Mas dentro dos tipos De inimigos que você tem Eles variam Então você chegou Numa área De um castelo Por exemplo Você tem aquele tipo de inimigo Você foi pra área do esgoto Os inimigos vão mudar Vão ser inimigos diferentes Alguns inimigos São variações Parecidas com os inimigos Que você já fez Com algumas coisas Diferentinhas Ah Às vezes você já viu Um inimigo voador Ele é muito parecido Mas às vezes ele tem um ataque de fogo Porque você tá numa área diferente Mas você tem sim Inimigos únicos locais Você tem até inimigos Que aconteceu comigo Que quando eu tava explorando Ele foi o único inimigo Que eu encontrei naquele trecho Depois eu não encontrei mais ele Então tem inimigos realmente Únicos ali dentro do jogo Sem contar mini-chefes Você encontra alguns mini-chefes Que pertencem a sidequests Então você tem sidequests Seja pra coletar coisas Seja pra você derrotar Um tipo de inimigo específico E você Ali Recebe recompensas Com base nisso As sidequests São até legaisinhas Se fazer Então Você tem uma boa variedade De inimigos Não são muitos inimigos Que você encontra no jogo Mas você tem Dentro desses inimigos Uma variedade ok Uma variedade que eu achei Legal Não te dá aquele negócio De enjoar Eu tava chegando No final do jogo Ainda aparecia Um inimigo ou outro Que eu nunca vi Algum ou outro Voltava a aparecer Mas aparecia ainda Inimigos novos Conforme eu ia Avançando pro final do jogo Isso eu acho legal Só que o que eu falei Sobre o jogo Ser uma mistura de celeste É que o jogo Às vezes Ele tem sessões longas Que você basicamente Não encontra inimigos Ou sessões Que você encontra Muito pouco inimigo Por mapa Às vezes você encontra Um ou dois Num trecho grandinho Do mapa ali E os inimigos São ignorados Outras sessões Você tem um pouco Mais de inimigos Eu percebi Que no início do jogo Você vai encontrar Mais inimigos Porque você não tem Muitas habilidades Mas conforme você Vai desbloqueando As habilidades Você começa a ter Sessões de obstáculos Muito mais que inimigos E aqui entra um negócio Que eu falei Meio celeste do jogo Você tem longas Sessões de obstáculos E isso é bem clássico Do Prince of Persia A gente realmente Tem as sessões de parkour Cheio de armadilhas Que são legais E aqui Elas são bem legais Também Tem uns trechos Bem difíceis Que você fala Meu Deus do céu Mas os controles São bons São precisos E você consegue Fazer os malabarismos E misturar as habilidades Que o jogo vai te dando Pra passar desses obstáculos E eles são legais Eu acho eles bem divertidos Então ele dá um pouco Essa vibe Tem um trecho Que dá uma vibe Até a Wari Que você tem um negócio Acontecendo Conforme você tem que Escalando rápido Tipo um negócio Com um tempinho Você tem puzzles E puzzles Que envolvem fazer isso Mexer alavancas E tal Pra você conseguir Escalar tal ponto E desbloquear E você utiliza a habilidade Pra fazer isso Então Tem trecho Que é justamente isso É focado em você Utilizar as habilidades Que o jogo te deu E passar deles Só uma coisa Que eu senti Que eu achei meio ruim Que foi pra reta final Que eu senti Que ele começou A utilizar muito mais A última habilidade Que eu ganhei do jogo Do que utilizar As habilidades retroativas Porque o que acontecia Até então Era combinar Algumas coisas Ah eu ganhei uma habilidade Que agora eu posso fazer tal coisa Só que você Combinava com uma habilidade anterior Pra você utilizar no parkour No final eu senti Que ele ficou muito dependente Da última habilidade Que eu ganhei E parou um pouco De explorar As habilidades Que vieram antes dela O Prince of Paris Ele é um jogo grandinho O mapa dele Tem um bom tamanho Ele tem uma boa quantidade De conteúdo Tem coletáveis Pra você pegar Tem side quests Pra você fazer Além do conteúdo principal Áreas opcionais Do mapa Pra você explorar Tem um boss Ainda que eu não encontrei Que eu acho Que tem um boss opcional Nesse jogo Que eu ainda vou procurar E vou achar ele Eu tenho quase certeza Que tem E assim É um jogo divertido O tempo de jogo Eu terminei o jogo Com 66% Do mapa concluído Ou seja Um pouco mais da metade E isso me custou 17 horas Os desenvolvedores falaram Que o jogo dura 25 Então sim 66% E o resto São coisas que falta Explorar ali Eu acredito que Se você enxerga 25 Pode até passar Dependendo Se você jogar Na dificuldade ali Normal Ou na dificuldade elevadinha Você vai talvez Travar em um momento ou outro Então esse tempo Tende a aumentar um pouco Então ele tem realmente Esse tempo aí Como os desenvolvedores falaram De umas 25 horas Vamos a alguns pontos Negativos aqui Que eu achei do game Primeiro A questão de Builds do jogo O jogo Você derrota inimigos Você dropa Uns cristalzinhos Eu sempre esqueço O nome desses cristalzinhos Mas você dropa Esses cristalzinhos E esses cristalzinhos Você utiliza Para fazer o upgrade Só que o jogo Cara Ele é muito limitado Em questão dos cristalzinhos Então Eu não sei se foi Para dar aquela vibe De você se sentir Recompensado Quando você explora Porque tem vários momentos Que você encontra cristais Que você tem que quebrar E eles servem justamente Para isso Para te dar esses cristais Então Eu não sei se foi Para dar essa sensação Mas Ele é o tipo de jogo Por exemplo Que você vai enfrentar O inimigo no início do jogo Quando você derrota aquele inimigo Ele te dá 10 cristais Quando você vai derrotar Um inimigo lá no final do jogo Cara O inimigo te dá 20, 30 cristais Então tipo O inimigo não tem um multiplicador Muito alto de drop Desses cristais Então você está sempre Muito contadinho Os cristais Você sempre está faltando E o jogo não te dá Aquele sentimento Você não vai parar No jogo para farmar Porque não é tão recompensador Formar nesse jogo E isso acontece o que? Tipo Os cristais Beleza São São ok Eles vão te dar a opção Conseguir upar minha arma A um nível bom Para eu conseguir Passar os desafios Só que ele é um jogo Que não te dá margem Para errar Se você upar Por algum acaso Um amuleto De forma errada E você não utilizar Muito aquele amuleto Você desperdiçou muito O potencial Do seu personagem É isso que eu senti no jogo Porque você não tem como Resetar nada Porque não tem build Tecnicamente Você está upando um amuleto Então você não tem como Upar e pegar Esses cristais de volta Então a solução Geralmente Teve um chefe Que eu dei uma travadinha Eu fui explorar Uma área que eu não explorei E ali eu fui recompensado Com uma quantia Muito pequena de cristais Da minha exploração Mas foi o suficiente Para conseguir upar Minha arma Mas Cara Se você faz um erro Sei lá Você upa muito arco E você vê que não valeu a pena Já era meu amigo Já era Você provavelmente Vai ficar atrás no jogo Então esse aqui é um ponto negativo Que você não consegue Ter muita variedade Você não tem opção De resetar nada Então você Tem que tomar cuidado Com a sua build ali Senão você vai acabar Sentindo obrigado A diminuir a dificuldade Em alguns momentos Porque você está travado No jogo Eu não tive esse problema Porque eu não cheguei A errar na minha build Eu foquei em Ataque corpo a corpo Vida E só Mas se você for um cara Que quer testar coisas diferentes Pode ser que você se strepe Tá Então fique o aviso aí Outro ponto negativo Eu vou colocar ele como ponto negativo Porque foi muito poucas vezes Que aconteceu Mas eu vou colocar Quedas de FPS Teve um trechinho ou outro Que eu senti umas quedas de FPS Mas elas foram muito breves E elas aconteceram Em muitas raras ocasiões Eu acho que umas 4 vezes Que eu senti um dropzinho de FPS Por 2 segundos E passou Voltou ao normal Mas eu preciso avisar aqui Porque Drops de FPS Eu tive bastante Na versão do Switch Que eu joguei na BGS Mas como era uma build mais antiga Eu não sei como é que está agora Mas eu senti sim Quedas bem expressivas lá No PC E olha que é um jogo Graficamente simples Eu tive momentos de queda Assim de FPS Mas como eu falei Foram 4 vezes Mais ou menos ali Foram muito breves Mas né Eu sempre comento aqui Os pontos negativos Claro Então acho que Isso merece ser mencionado Um outro ponto negativo Foram alguns bugs Que eu tive Eles foram muito poucos Mas foi um bug de câmera Que eu tive duas vezes Que eu tinha conversado Com o NPC Eu tinha feito uma interação lá E a câmera parou De acompanhar meu personagem Tipo eu fui pra esquerda Meu personagem sumiu da tela E parou de acompanhar ele Aí do nada Ela foi e voltou a acompanhar Foram dois trechos Que isso aconteceu E eu acho que Isso era dois trechos fixos Porque quando eu fui Voltei nesse trecho Aconteceu de novo Então é um bug do jogo Realmente Não foi algo exceção Se eles não arrumarem Provavelmente vocês devem pegar Mas não foi trecho Com luta nem nada Então não chegou a me atrapalhar Pelo menos Eu não encontrei trechos assim Mas isso aconteceu Da câmera bugar também do jogo Mas fora isso Não tive mais bugs E os problemas negativos Se limitaram a isso aqui E né Repetindo um outro problema negativo Foi a questão do fast travel Do teleporte Que você seleciona o teleporte Por um menu Você não consegue navegar Pelo mapa Né Por exemplo Ah eu queria uma área Lá no norte Aí eu ia navegar Pelo mapa Por lá Não Eu tinha que selecionar No menu Até o ponto de teleporte Jogar no menu Lá no norte Isso era meio ruim Você se perdia Nos fast travel Às vezes Mas guys Basicamente é isso Daí o Prince of Prince Ele é um ótimo Metroidvania Ele consegue facilmente Entrar numa lista Assim Melhores Metroidvanias Sei lá Os kings melhores Dá pra colocar ele Na lista ali Porque ele é um jogo Muito bem feitinho O combate dele é gostosinho A exploração é boazinha É gostosinha de explorar Do início ao fim Cara Eu me senti bem entretido Com esse jogo Nenhum momento Eu me senti cansado dele Ele é mega divertido Eu senti até Um quê de quero mais Inclusive Eu estou querendo fazer O 100% dele Porque eu realmente Achei o jogo muito divertido Tá Agora sim Vamos falar dos preços Porque O Prince of Prince Eu vi muita gente comentar Em relação ao preço dele Pelo fato de que Cara Sim Ele é um jogo mais simples Ele é um jogo Embora da Ubisoft Foi menos pessoas Foi menos orçamento Porque ele tem gráficos simples Então É um jogo que está Levemente salgado Embora ele não seja Um jogo full price Ele ainda custa 200 e pouco Na conversão ali 50 dólares Eu acho que seria justo Eles cobarem 40 Porque Cara É um jogo de porte indie Você olha isso aqui Realmente é um jogo Que vários estúdios indies Fazem também Na questão de escopo Embora é um joguinho grandinho Você tem indies Em questão de escopo Ou até maior que ele Então eu acho que eles Poderiam fazer esse jogo Por 40 dólares Tá Em compensação Se você joga no PC Ou no Xbox Você tem a opção De jogar pelo Ubi Plus O serviço da Ubisoft Então aí Tecnicamente Esse jogo vai sair por 50 reais No período da assinatura De um mês E aí Cara Vale muito a pena Com certeza vale a pena Esse jogo por 50 reais Sem sombra de dúvidas 200 reais Ele não vale a pena Sim e não Teoricamente Sim e teoricamente não Sim e não Por que? Alguns vão entender Essa referência Por que? Cara vai depender muito Do que você vê Nesse jogo Você gosta muito De Metroidvania Você tem um dinheiro Separado sei lá Por mês Eu compro um jogo por mês E de nenhum Dos estítulos do mês Nenhum chamou sua atenção Só o Prince Que você se interessou Mais ou menos Cara eu acho que se tu comprar Você não vai ficar Com aquele sentimento Putz joguei 200 Quanto for Não porque ele é divertido É um jogo gostosinho De te jogar Do início ao fim Tu vai curtir ele Mas é aquilo Jogos no Brasil São caros São poucos Que a gente vai selecionar E realmente vai falar Vou bater na mesa Esse aqui vale O pressão dele São poucos O Prince of Persia Quase vale Quase vale E vai depender Desse cenário Que eu falei Porque ele é muito divertido Então coloquem na balança Para quem é Switch Playstation Infelizmente você vai ter Que comprar O valor full dele Que é de 220 Eu acho que ele está Custando 240 Para quem tem Xbox PC Você tem o serviço Da Ubi Plus Que aí cara Definitivamente eu acredito Que você vai se divertir Assinando ali Um meizinho E pegando por 50 contos Ele vai valer a pena Mas é um jogo Que no geral é bacana É um jogo Que no geral Para mim Chamou muita atenção É um jogo Que eu estava esperando Que ele fosse bom Pelo que eu tinha jogado E me confirmou Eles fizeram bem O dever de casa Desse jogo Ele não vai ser Provavelmente o melhor Jogo desse ano Nada desse tipo Mas ele sem dúvida É um dos jogos Que vai chamar a atenção Que talvez Lá no final do ano Dependendo dos lançamentos A gente lembra Do Prince of Persia Cara esse jogo Foi um bom jogo Então eu acho que sim É basicamente Isso aqui Eu queria falar sobre o Prince Eu me diverti bastante E sim É um jogo Bem bacana E ficou bem feito Então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau